I don't believe in fortune tell us I wouldn't put a penny in a wishing well Deixei o meu futuro na mão do destino E vivo o presente que a vida é De que vale fazer planos e o caminho É fudido pelos outros e medo de tomar charré Melhor, o melhor é desfrutar do trilho Olhar para o céu mas ver onde ponho o pé Viver é ter um sonho, um objectivo mesmo Havendo o perigo de poder abalar a fé De poder abalar a fé Ou de fé poder abalar numa cabala Uma balada na cabana junto à praia E às doze padaladas uma baleia afijada Eu quero é love, tu queres é love Eu quero é love, tu queres é love Sem compromisso no amor Slap desse teu bitch, slap desse teu bev Triste, trap desse teu chat, shit, pet deste meu bev Mas não vive neste deck, não vive neste deck, não Não sobrevive no meu deck, não Não sobrevive no meu deck, não Eu quero que tu penses que eu te falo ao ouvido Como se mais ninguém o pudesse ter ouvido Porque no fundo sou isso, mensageiro esquecido por mim próprio No meio dos meus próprios poemas Ouve-me, eu estou de temas Empeço a morte das lendas, mas é uma morte das lentas Sou Bear Grylls, uma marmota nas ventas A cultura sobreviver depende de mim apenas Chic, é sem penas E sem penas é que é chic E se não vive neste deck, não Não sobrevive no meu deck, não E se não vive no meu deck, não Não sobrevive no meu deck, não Não sobrevive no meu deck, não